A China, principal aliada da Coreia do Norte, instou Pyongyang a adotar uma decisão inteligente após o endurecimento das sanções da ONU contra o regime norte-coreano. Os ministros dos negócios estrangeiros dos dois países encontraram-se em Manila, nas Filipinas, à margem de um fórum sobre segurança regional. Na realidade, tivemos conversações muito produtivas. Um lado chinês pediu aos norte-coreanos para lidarem com as soluções da ONU de uma forma calma e não fazerem nada contra a comunidade internacional, como lançar mísseis ou realizar testes nucleares. Numa nova resposta ao programa balístico nuclear norte-coreano, o Conselho de Segurança da ONU adotou no sábado e por unanimidade novas sanções. A serem respeitadas, Pyongyang deverá perder mil milhões de dólares em receitas anuais. A Coreia do Norte respondeu, ameaçou com um mar de fogo a qualquer ação militar ou sanções dos Estados Unidos.